Seguimos em frente e vamos até às redes sociais. Então, como é que tu estás? Olá, Maria. Tudo bem? Já estamos em direto em todas as frentes? Estamos em direto em dois sítios, para o Porto Canal e para o Facebook também, através daquele plano que está lá atrás. O plano que dá o meu rabo? Também, também dá, exatamente. Neste momento já não dá. Obrigada por me avisarem disso. É uma questão de digo para trás. Vamos os dois para aqui, podemos os dois para aqui, exatamente. Ou posso ir eu para aquele lado também. Não, não, também não é preciso ficar muitas senhoras, não é? Sim, sim, é verdade. É sempre um dos dois de frente. É melhor, é melhor, sim. Então, hoje, Vasco, o que é que nós vamos aprender? Que tipo de aprendizagem de informações traz hoje para os Estados-segredadores? Vamos falar sobre transmissões em direto com o Facebook. Existem outras transmissões que podemos fazer, com o Periscope e o YouTube, mas hoje vamos focar no Facebook Live. Então, esta imagem demonstra como é que nós podemos fazer a transmissão e, portanto, tem que lá assinalar o ícone com o utilizador e duas riscas que está na aplicação de gestão de páginas. Portanto, toda a gente já pode fazer transmissões em direto com o smartphone. Isto não é novidade, quer dizer, é uma novidade com algumas semanas, portanto, algumas semanas já é muito tempo para a área digital. E, por isso, podem... Duas semanas é uma vida, Vasco. É, sim, duas semanas. Novidade é tipo que se foi hoje, uma atualização, e se é novidade. Então, toda a gente pode transmitir, através da gestão de páginas do Facebook, o que é uma grande notícia. Como podem ver na última imagem, fica um quadrado, portanto, em termos de resolução e de qualidade é limitado, mas é muito prático. Na próxima imagem, nós podemos ver aqui uma outra funcionalidade, que é as reações, tal como nas publicações. Agora podemos ver as reações no vídeo. Será que o nosso vídeo já está com reações? Esta funcionalidade ainda está a ser implementada, portanto, provavelmente ainda não tem. Mas não sei se até podemos mostrar aqui a nossa transmissão em direto, para ver os comentários que estão a dar. Se der, podemos ver. Se não, podemos avançar para o próximo slide, onde também vamos conseguir ver uma nova funcionalidade, que é a possibilidade de aplicar filtros, portanto, ali em baixo, tipo como no Instagram. És fã do Instagram, portanto, temos aqui um mix com o Instagram, com filtros. E depois, na última imagem, tem a possibilidade de adicionar também, portanto, poder pintar, como fazemos no Snapchat. Nesta imagem estamos a ver a nova função de vídeos, que também vai estar disponível na aplicação. Vamos ter um separador de vídeos, tipo o YouTube, onde eu posso ver vídeos gravados e transmissões em direto. Portanto, isto significa o quê? Que temos que apostar no vídeo gravado, transmissões em direto, como estamos a fazer aqui, para chegar ao outro público. É, não é, Vasco? Podes ir todos os dias para começarmos a apostar ainda mais, fralzmente? Isso seria muito interessante, se eu conseguisse. Seria muito interessante, sem dúvida. Estás a cortar. Apostar no vídeo é muito importante. Posso até participar mais com vídeo. Ok. Com vídeo. Aqui temos um outro... Tens que deixar umas dicas de ajudar um workshop a mim e ao resto da equipa. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Luís, é neste momento que tu deves manifestar ao meu ouvido. Sim, 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 é o que o Luís está a dizer. Pronto, está combinado. Eu não estou a ouvir o que ele está a dizer, mas é porque é sim. Mas é que não vale a pena, porque eu nunca vi nada que me interessa ouvir. Pronto, então, posto a porta-voz. Aqui temos uma outra função interessante, que é o mapa. Ah, cada um é que nos estão a ver. Exatamente. Se formos a facebook.com.br livemap, em Portugal ainda não está disponível, portanto, em alguns países... Somos sempre os últimos. Mas vamos ter, em breve. É nisto que somos os últimos. Vamos ter. Esta ideia é tipo como acontece no Periscope, que é para a possibilidade de eu poder ver as transmissões em direto em todo o mundo. Entro naquela localização e vejo a transmissão em direto, o que é muito, muito interessante. Na próxima imagem vamos ver aqui um outro exemplo, que são transmissões profissionais. O que é que isto significa? Esta sim é uma grande novidade. Ou seja, até agora eu podia fazer com o smartphone em formato quadrado. A partir de agora, com meios profissionais, não está ao alcance de todos, mas está ao alcance de quem trabalhar na área de vídeo profissional. Pode transmitir em HD, como podemos ver aqui em formato panorâmico, em HD, com cenários virtuais, com títulos. Podemos ver aqui lá um outro plano que apresenta o desktop do computador e a pessoa também em Chrome aqui. Dá para ter multicâmbio. Tudo o que fazem aqui na televisão conseguimos fazer para o Facebook, recorrendo a software profissional e também a outro tipo de hardware, ligar câmeras, posso ter multicâmbio. Portanto, tudo o que se faz numa televisão podemos transmitir em direto para aqui. Ou quem não tem uma televisão, no seu pequeno estúdio, no seu escritório, pode transmitir em direto. Isto é uma grande novidade, que era possível fazer no YouTube e passou a ser agora possível fazer no Facebook. Isto parece-se muito bem. Muito bem mesmo. Aqui temos um outro exemplo. Achei que isso era um erro qualquer. Não é, não é. Portanto, trazemos aqui uma coisa um pouquinho mais cinzenta, mais preta. Aqui nesta câmara o que é que demonstra? Tem um equipamento em cima que chama-se Teradec, um equipamento profissional. Que as nossas podem ter, é isso? Podem ter. Provavelmente usam um equipamento da marca Teradec e, portanto, eles têm este equipamento para transmissão em direto para o YouTube e que permite, teve uma atualização há poucos dias, transmitir para o Facebook. O que é que isto significa? Com este aparelho... Podemos ter isto, Pedro Lino. O nosso público está em todas as frentes. Isto é fantástico. Com este equipamento posso ligar a uma GoPro, a uma câmara de filmar destas, qualquer câmara, e essa câmara entra em direto para o Facebook, sem computador e sem smartphone. É isto que nós precisamos. Mas, a sério... Isto é fantástico. E temos aqui a última imagem, que, para além disso, também é possível transmitir com o drone. Por acaso, aqui tem muitas lâmpadas, senão até podíamos tentar fazer aqui uma transmissão com o drone, mas se calhar é arriscado, não é, Maria? Isso já não me responsabiliza. Temos muitos projetores, mas é possível também, com o drone, transmitir em direto para o Facebook. Ou seja, qualquer equipamento que tenha um protocolo de comunicações profissionais consegue transmitir em direto para o Facebook. E, por isso, isto expande as funcionalidades, torna ainda mais importante a utilização deste meio de comunicação, não só a gravação, mas o direto. Devemos utilizar frequentemente, ou o smartphone, ou os meios profissionais, aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito bem. Não sei se conseguiste ver aí a nossa transmissão. Não consegui nada. Não sei se ela aparece aí. Não dá para... O que é isso? É a transmissão? É o que os espectadores estão a ver? Ah, ok. Excelente. Está a dar a clara a nossa transmissão. Exatamente. Exatamente. Excelente. Está a aparecer na televisão? Exatamente. No Facebook. Nas duas ao mesmo tempo. Exatamente. Na televisão já não conta, pá. Na televisão já não conta. Excelente. O que contei no Facebook. E não sei se reparaste que o formato que apareceu no smartphone foi o formato panorâmico, não foi o quadrado. E, portanto, se rodar o smartphone fica em HD. Vou pôr aqui a página do Vasco. Ora, vamos ver. Isto é uma emoção. Está. Não está nada, Vasco. Está aqui embaixo. É este aqui. Não, esta foi há 25, 27 minutos. Live now. Live. É essa, exatamente. É essa mesmo. É essa mesmo. Se formos para a aplicação já dá. Estamos no browser, mas para a aplicação já dá. Ah, ok. Estamos em direto à meia hora? Sim. Exatamente, à meia hora. Portanto, foi a seguir ao intervalo, colocamos o direto e ficamos a transmitir. Não sabias que estavas com dois diretos, não é? Não. Isto é muito mais angustiante. Exatamente. Será que posso pedir um aumento de ordenado? Porque eu estou em direto em dois sítios. Vasco, espetacular. Muito obrigada pela tua presença. E deixamos aqui esta novidade. E é sempre bom. Imaginemos que as nossas filhas saem de casa. Ah, eu vou à explicação. Vais à explicação, entra no teu Facebook, eu quero ver a sala da explicadora. É uma boa ideia ou não? É uma boa ideia. E pode mostrar em direto. É, não é? Pois. É uma possibilidade. Já estás a ter ideia. Já? Já, já, já. Vai. Muito obrigada pela tua presença. Seguimos em frente e vamos dar a conhecer. E ainda estou em direita. Dez.